Essa é a história de um boi que aprendeu a nadar. Olá, Rodrigo, pesquei um boi, vem ver. E aí eu fui na praia achando que era brincadeira. E na hora que eu olhei dentro da água tinha um boi mesmo. Um boi nadar do porto de São Sebastião até a praia das cigarras é a mesma coisa que um boi voar. Todos os anos existem os embarques de carga-viva, né? E não é um caminhão, dois caminhões. É muito animal, muito animal. Esses navios embarcam 10, 15, 20, até 20 e tantos mil bois num só embarque. Toda vez que a gente passa por um caminhão desse, a gente fica impactado, a gente fica mexido. Eu torço muito e vou ajudar no que for preciso pra que isso deixe de acontecer no Brasil. E aí E aí